DJ Wilton Pesado Nós estourou pesado, chama as tops, vem Meu Deus, como é bom, essa minha vida de rei Nós estourou pesado, chama as tops, vem Meu Deus, como é bom, essa minha vida de rei É lindo e o cheiro dela me faz enlouquecer No meio da balada, ela começa a descer Não para, novinha, sabe que me seduz Peste dedê, tá cantando pra ela, ela perde a vergonha quando apaga a luz Dinheiro é detalhe, o principal é ela Vem na minha que é lucro, pode pá que tu vai na janela Mil grau, dedê de verdade, sou zicada quebrada A rua se tirando de giro, na porta da balada Nós estourou pesado, chama as tops, vem Meu Deus, como é bom, essa minha vida de rei Nós estourou pesado, chama as tops, vem Meu Deus, como é bom, essa minha vida de rei Ela é lindo e o cheiro dela me faz enlouquecer No meio da balada, ela começa a descer Não para, novinha, sabe que me seduz Peste dedê, tá cantando pra ela, ela perde a vergonha quando apaga a luz Dinheiro é detalhe, o principal é ela Vem na minha que é lucro, pode pá que tu vai na janela Mil grau, dedê de verdade, sou zicada quebrada A rua se tirando de giro, na frente da balada Nós estourou pesado, chama as tops, vem Meu Deus, como é bom, essa minha vida de rei Nós estourou pesado, chama as tops, vem Meu Deus, como é bom, essa minha vida de rei DJ Wilton, pesado Acesse já e tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original